E olha, em janeiro deste ano, o jornalismo da TV Atalaia exibiu o vídeo que mostrava um homem estacionando o carro e em seguida, algumas pessoas saindo do veículo. Entre elas, estavam crianças e adolescentes. A época começou a circular nas redes sociais que o rapaz se utilizava das crianças para fazer o trabalho infantil nas ruas da capital. Quase seis meses depois, foi descoberto que a imagem se tratava de uma fake news. A nossa equipe de reportagem foi até a casa do José Menezes e você confere agora o que realmente aconteceu. Põe aí na tela do BG. Em janeiro, um vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais e nele aparece um homem que desembarca do carro com pessoas, entre elas crianças. Nas mãos portavam cartazes e no cenário eles estariam pedindo doações. Essa pessoa no vídeo é José Vitor Guimarães de Menezes. E nós estamos aqui justamente com ele que vai esclarecer todos os pontos daquele dia. A imagem dele, divulgada no mês de janeiro pela internet em alguns veículos, infelizmente acabou associando a imagem dele com a exploração infantil, algo totalmente injusto e que ele conseguiu na justiça comprovar de que ele não tinha nada a ver com as acusações que acabaram sendo veiculadas naquele episódio. Ele está aqui nesse momento para poder falar sobre isso, porque segundo ele, inclusive, essas acusações acabaram mudando a vida dele, não é mesmo, José? Eu fui ameaçado várias vezes. A minha vida mudou totalmente a rota. Eu vendo material, eu tenho oito anos, eu sou vendedor ambulante, eu consegui meu carro através de uma rescisão, que eu trabalhei em uma determinada empresa e consegui, graças a Deus, esse transporte, onde eu comercializo bala de banana e aí em diante foi totalmente, amigo, transtornado o meu rumo. Minha imagem foi bastante, poxa, me ameaçaram pessoalmente, pessoas no semáforo. Eu tive que mudar de lugar várias vezes por ser ameaçado. Naquele dia eu estava passando dificuldade e eu só pedi uma ajuda para comprar material de trabalho. A placa tinha lá a atenção, me ajude a comprar meu material de trabalho. Um órgão pediu até de tirar os meus filhos de mim. Sofri psicologicamente, dois dias sem sair de casa. José trabalha como vendedor ambulante há anos. É nos sinais de trânsito que ele tira o sustento para a família. A atividade é essencial para sustentar os dois filhos, de dois anos e de três anos. Ele conta que naquele dia, em janeiro, as crianças estavam com ele, assim como os primos, mas não em situação de trabalho. Eu dei carona a eles, somente. A intenção jamais era sugá-los, como eu fui até denunciado, de estar explorando. Não. Outra também. Meus filhos, eles estavam comigo, o Levi, por não ter aonde ficar. Eu não tenho recurso. Amigos, eu estava pedindo ajuda. Eles não têm idade de estar em ambiente escolar. Eu já procurei. Fui na escola, fui na creche. E eles não tinham onde ficar. Eu não podia deixar à toa. Então, eu levei ele. Minha esposa ficava sentada na cadeira, como vocês diziam, a cadeira. E os dois jovens, eu dei carona, eles saíam. Minha sogra ficava pedindo ajuda. Somente aquilo. Essa é a explicação que eu vou dar a vocês. Que todos ali eram familiares. Eu jamais explorei ninguém. Fátima Santos estava no dia do fato com o José. Ela é recicladora, mas aproveita o tempo livre para ajudar com as vendas de doces no Sinal. Eu ando catando latinha no show. Há semana que não tem show, eu vou, por sinal, ajudar ele a vender bala. Porque é um ajudando os outros. Porque é lutando que nós se vencem. Não é julgando que nós não podemos ajudar ninguém. Eu só peço assim, todos que botou nossas fotos na rede social, que voltassem atrás, se não puder ajudar com alguma ajuda, mas pelo menos tire e fale de outro jeito. Aquela família que estava lá no Sinal, que nós julgou, que nós estávamos pensando, não, sou uma família carente, que precisa de ajuda. Eu sou analfabé, mas se me der emprego, eu trabalho sim. Mas como não tenho emprego, eu ando catando latinha e vou, por sinal, sim, ajudar ele a vender bala. Na humilde sala de casa, os membros da família reunidos seguram um cartaz que enfatiza o trabalho honesto do José, exatamente como eles fazem nos sinais de trânsito da capital. Ítala, esposa de José, diz que no dia não tinha com quem deixar os filhos. Eu já ia para o semáforo ajudar ele, mas só que naquele momento não tinha com quem deixar meus filhos. A minha cunhada, ela estuda. E não tinha creche onde deixar meus filhos, a gente também não tem recurso. E naquele momento eu fui mais ele, mas nenhum momento eu ia para o semáforo, pedia esmola. Eu sentava e ele ia pedir ajuda para comprar o material dele de trabalho. A partir de agora, o José espera continuar a levar com honestidade o sustento para a casa e a vida de maneira digna. Amigo, é correr atrás, é difícil até ele comentar. Correndo atrás, somente isso. Correndo atrás, vendendo, saindo de casa.